Mãos firmes e com o toque de quem sabe se tornam um aprendizado para a substituição de quem os ensina. Assim se fazem novas lendas. Lutonda aprendeu desta forma e do mesmo modo transmite o legado, fazendo o que ele mais sabe. Ontem alguém deu-me este sonho para ser o general Miguel Lutonda. Por que eu não dou ou não faço as crianças sonharem o seu amanhã? Por isso criou uma ideia de criar a Escolinha Miguel Lutonda, para passar esta informação aos meninos, para eu ensinar o ABC. Sob o olhar atento dos pais, os meninos aprendem a superar os obstáculos da vida. Os encarregados esperam que, a partir daqui, os filhos possam alcançar os sonhos e chegar ao patamar do general Lutonda. Uma vez dessa, eu vi, eu a navegar no Face, vi a Escolinha do Miguel Lutonda, no município do Cacoaco, principalmente no bairro dos pescadores. Então, procurei saber se a escola é onde está situada. E daí, peguei no minhudo, trouxe até aqui a escola, escrevi o minhudo, o minhudo foi bem recebido. É no bairro dos pescadores do município de Cacoaco que o craque converte muitos sonhos em realidade. Já são três os jovens que saíram daqui para o clube 1º de agosto. Dorivaldo é um deles. Aos 14 anos, integra os cadetes rubro e negros. Meu pai é quem veio até com o Cotes Miguel Lutonda, que era para mim entrar no 1º de agosto. Mas antes de eu entrar no 1º de agosto, tinha que vir fazer aqui o teste. Apto pelo general, o filho de Casemiro não para e já lá vão nove meses de Escolinha. Outros pequenos também aprovam a iniciativa do craque. Eu gosto de ser uma pessoa no futuro e não faltaremos nesse treino. Porque o senhor Miguel Lutonda tem de ensinar bem. Já aprendi a driblar, a fazer passes por cima, passes picados, passes do peito e a meter bola por dentro dos peixes. Papai, trazem vocês meninas também para jogarem baxi comigo. Mais apoios precisam-se para que Lutonda continue a marcar pontos do meio da quadra e resolver jogos importantes.